A solidariedade dos gaúchos mais uma vez fez a diferença. Centenas de pessoas participaram do segundo Tricotaço Solidário. O evento aconteceu neste domingo no Parque Marinha do Brasil em Porto Alegre. As tricoteiras da Casa do Artesão ensinaram crianças, jovens e adultos a arte do tricô. Muito bom, eu adoro ser voluntária, fazer, participar. A minha tia me ligou me perguntando se eu queria vir, mas na mesma hora eu aceitei o convite. E eu vi essa menina sentada só olhando e disse, não, não tem idade para fazer tricô. E prontamente, adorou a ideia, já está fazendo. Eu gostei muito da ideia, pelo fato de poder contribuir com os outros que necessitam. E a ideia ainda de aproveitar o dia lindo que está hoje na beira do Guaíba com música de qualidade. Então, estou achando muito bom aqui. Os 285 quadrados de lã produzidos formarão cobertores e mantas que serão doados. A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, participou do evento que integra a campanha do agasalho. Tem essa turma toda aqui, fazendo, cada uma fazendo um pedacinho, para que a gente junte depois e faça cobertores, faça colchas, enfim, para realmente aquecer quem precisa. A gente só tem que agradecer a todas que estão aqui, algumas aprendendo, algumas senhoras de idade aprendendo, crianças aprendendo a fazer. E isso é muito bonito. E o coração da gente fica feliz de ver a solidariedade, assim, num dia tão bonito como esse. Shows e atrações culturais também marcaram o tricotaço. De acordo com a Defesa Civil, foram arrecadadas cerca de mil peças de roupas durante o evento. Na central de doações do centro administrativo, em todas as lojas Zafari do estado, em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar e nas centrais do SESC em todo o estado. A gente vai estar fazendo essas coletas e vai estar distribuindo. A gente salienta que é importante que as roupas venham limpas e elas venham em condição de pronto uso, que a gente não tem estrutura nem para lavar, nem para costurar essas roupas que vêm. A gente vai estar fazendo essas roupas venham limpas e as roupas venham limpas e as roupas venham limpas e as roupas venham limpas.